Olá meu caro amigo telespectadores do programa Balanço Geral. Neste momento eu me encontro aqui no Sorria, do lado do doutor Fabrício Saraiva. Ele que é diretor do Sorria, de São Luís, e se encontra aqui em Presidente Dutra. Doutor, eu queria que você falasse dos benefícios que o Sorria oferece para toda a sociedade de Presidente Dutra. Primeiramente eu gostaria de agradecer a recepção que a gente teve aqui na cidade de Presidente Dutra, apresentando esse equipamento que irá, de certa forma, auxiliar a população, não só de Presidente Dutra, mas de toda a macro região, garantindo segurança, qualidade dos tratamentos odontológicos que aqui serão prestados. Eu queria que você falasse também os horários de funcionamento. É muito importante a gente ressaltar para a população o horário de funcionamento. A unidade foi projetada para funcionar em três turnos. O primeiro, 8 às 12, 12 às 16 e 16 às 20 horas. Esse terceiro turno, às 16 às 20 horas, ele visa contemplar aquele usuário que trabalha no comércio durante o dia, que muitas vezes não pode se ausentar do seu trabalho, ele tem essa oportunidade. A unidade também irá funcionar os sábados, de 8 da manhã a meio-dia. Lembrando que todos os pacientes que aqui serão atendidos serão pacientes por hora marcada, principalmente nesse momento de pandemia. A gente vai evitar a aglomeração desses pacientes e alertar a população que é seguro se enviar ao dentista, usando a máscara, respeitando a regra de distanciamento social, para que ele possa ter um tratamento odontológico de qualidade e eficiência. A gente vê que é uma qualidade que oferece aqui o Sorria para toda a sociedade. Isso vai só enriquecer a nossa cidade e graciar toda a população? Exatamente. A gente implantou aqui em Presidente Dutra toda a modalidade de atendimento que já é executada na matriz, no Sorriso São Luís. Então são tratamentos de média complexidade, que serão realizados por profissionais devidamente habilitados, para que você possa ter segurança e eficiência naquele tratamento que é proposto. O que você acha já da procura que está sendo feita durante esses dias que abriu aqui o Sorria? A gente está visualizando uma procura muito grande. A gente vive num país e num estado onde se tem muitos desdentados. Ainda se tem a cultura de quê? O dente doeu, extrai e tira. E isso leva um dano para a pessoa. Então vai a conscientização. Você precisa cuidar, você precisa fazer a manutenção. Assim como você vai ser o cardiologista fazer seu check-up, a mulher vai ao ginecologista também, o cidadão precisa ir ao dentista uma vez ao ano realizar a sua prevenção anual. Isso vai evitar que ele venha a perder dente precocemente, venha a fazer tratamento de canal. Então esse equipamento chega para agregar qualidade a toda a população dessa macro-região, levando o tratamento de excelência no mesmo modelo que já é realizado na nossa unidade principal em São Luís. Queria que o senhor falasse também para os nossos telespectadores da grandeza que oferece para a sociedade, que são benefícios levados a toda a população aqui do Sorria. A gente tem a falar para a população que nos acompanha, que é um serviço de altíssima qualidade. O governador Flávio Dino, pensando no bem-estar da toda a população maranhense, vem implementando, ampliando esse serviço. O Maranhão vai na contramundo de muitos estados, enquanto muitos estão fechando o serviço. A gente está aumentando as frentes de serviço para que a gente possa levar esse tratamento com qualidade. Vale ressaltar que a unidade está de portas abertas e informar a todo mundo que é uma unidade referenciada. Ou seja, você precisa ter um encaminhamento ou de um posto de saúde do seu dentista, ou de um consultório privado. Você vai se dirigir à unidade, vai realizar sua marcação em horário marcado, com conforto e com segurança que você merece.